Fala Strong Family! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Verdando, o SV Strong Family, o canal que ajuda você a cuidar melhor do seu dog. Patroa, roda a vinheta! E hoje, eu vou te dar cinco dicas do que pode te levar ao fracasso na criação. O primeiro motivo que pode te levar ao fracasso na criação é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento de maneira geral, né? Tudo que a gente faz sem conhecimento, a gente realmente pode fracassar. Então, a gente tem que ter conhecimento o mais amplo possível. Eu já vou dar uma dica pra você não cometer essa falha. Maratona o nosso canal. Informação é o que não falta. Tem a live da galera, tem uma playlist com uma live, tem uma playlist só de tratamentos, uma playlist de apresentação. Então, é só maratonar o canal. Não só o nosso canal. A informação hoje está disponível aí pra todo mundo. Tudo quanto é lugar que você quiser, você encontra informação. Então, não há motivo pra você não ter conhecimento. Então, antes de colocar a mão na massa, busque o máximo de informações possíveis pra que você não caminhe na direção errada. O segundo motivo, e não menos importante, da maior número de fracasso na criação é a falta de capital de giro. As pessoas esquecem que a criação tem que ser vista como uma empresa. Uma empresa como qualquer outra, que sem capital de giro quebra. E, além disso, na criação existe aquela coisa muito conhecida no ramo dos negócios, nos business, que é o descasamento de capital. Você sempre vai precisar gastar, mas o faturamento não é constante, não é sempre. Então, você precisa se planejar de forma que você tenha o capital de giro pra te sanar nas emergências. Terceiro motivo, também muito causador de fracasso, o acúmulo de cães. Eu participei de um treinamento há um tempo atrás com um pessoal que até conhece, com a Mariana, do Criodog. Pessoal que eu não conheço, é só entrar aí no canal dela, no Criodog. Que ela sempre falou isso, que nós estamos a um ponto de virar acumuladores. E aí, esse equilíbrio deve existir. Na criação, a gente precisa fazer seleção, mas não pode acumular. Porque aquela história que lembra que nossos pais falavam lá atrás, onde come um, come dois. Não é bem assim. Onde come um, não come dois. Porque onde come um, pra comer dois precisa de muito mais investimento. E o manejo também é muito maior. E aí, acaba começando a complicar. O manejo não funciona de maneira adequada. começa a gerar alguns problemas. E aí, já era. Quando vê, já tá um caos. Quarto motivo que causa o fracasso. Falta de objetivo, claro. Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer distância fica longe. E o pior, né? Existem pessoas que falam assim, ó, o pessoal tá indo pra lá, aí vai pra lá. O pessoal tá vindo pra cá, aí vem pra cá. E aí fica perdido. E aí vai só gerando e gastando energia de forma errada, até o momento que a energia acaba, se cansa, e aí para com a criação. O quinto motivo pro fracasso é a disposição. Porque a lida é pesada. É 24 barra 7. Você conhece o que é 24 barra 7? É 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito de escolha. 365 dias do ano. Você não pode parar. Você não para. Nós aqui tivemos o prazer de tirar 5 dias. 5 dias de descanso em 4 anos de criação. Quer dizer, realmente você tem que amar muito o que faz. Senão, não aguenta. Então tem que ter muita disposição, muito amor, muito carinho, pra que você consiga assim, ser feliz fazendo o que faz e trazer pro mundo aí vários doguinhos, levando a felicidade pra inúmeras famílias. Agora sim, acredito que depois desse vídeo, você vai muito mais longe. Só depende de você. Então assim, ó, não esquece, se inscreve no canal, que toda segunda-feira, 21 horas, tem a live da galera. E quinta-feira, 19 horas, tem um vídeo pra você poder cuidar melhor do seu dog. Então, aproveita, maratona os vídeos que você ainda não viu, tem bastante vídeo bacana. Acesse as playlists pra que você consiga dar foco no seu objetivo e ser muito mais feliz na sua criação. Ó, tamo junto, foi um prazer estar com vocês. Tchau! Vem com a gente!